Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo para vocês para falar sobre o Embernik RG35XX, que olha o nomezinho, né? Podia ter o menor, né? O nome, mas... Bom, e hoje trazendo esse vídeo porque eu comprei um cabo HDMI mini para conectar ele na minha televisão e como esse cara também possui Bluetooth, eu vou tentar conectar um controle de Playstation 4 ou de Playstation 5, vamos ver o que funciona melhor e jogar no conforto aqui sentadinho no sofá com ele transmitindo para a televisão. Então hoje o vídeo é basicamente fazendo um teste nesse carinha aqui e vendo qual vai ser a qualidade dele, se ele vai funcionar e vai entregar tudo aquilo que ele diz entregar, né? Se você curte esse tipo de conteúdo, você já assiste o canal há algum tempo, deixa aquele like maroto e esperto, ajuda muito o like, é como se fala o cara do carro-chefe, fala isso sempre, é uma gorjeta que você dá aqui para o canal de graça, é tranquilinho, você clica aí no like e se você gostar do vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Bora parar o vídeo, bora lá! Bom, aqui eu comprei um cabo mini HDMI para HDMI normal, então a gente vai fazer esse teste com o RG35, eu vou fazer com o Plus, tá? Mas eu acredito que pode ser que no 35 normal funcione, preciso confirmar, gente, se o 35 normal, se ele também tem Bluetooth, que eu sei que esse tem. Mas eu vou deixar ele aqui no canto agora, que depois a gente vai mostrar ele, vou abrir aqui certinho, e vou mostrar para vocês o cabo aqui, basicamente é um cabinho que eu comprei, achei na Amazon aqui, acho que foi 10 dólares, né? O cabinho padrão, o mais baratinho, olha como eles vêm aqui, olha, vou colocar aqui, vem parte de garantia, vem um negócio para prender o cabo, olha, olha como vem bem enroladinho, bem direitinho, então aqui mini HDMI e aqui HDMI normal, que eu vou colocar outro HD 4K, que a gente vai colocar no RG35. Bom, galera, eu já coloquei o cabo aqui na televisão e a outra ponta está aqui, né? Coloquei com ele desligado, não vai dar nenhum BO, vamos ligar a televisão aqui, ligar o nosso aparelhinho, enquanto isso eu vou colocar na HDMI aqui, HDMI 2, então ele está iniciando, ok? Então, conectamos o cabo, vamos ver se ele vai direto lá para a televisão, olha lá, já foi lá direto para a televisão, então aqui com os controles, está um pouco cortada a imagem, como vocês podem ver aqui na parte de baixo, um pouco cortada, vamos ver se você vem aqui, se eu for em settings, deixa eu ver se você conseguiu mexer em alguma coisa em relação a tela, acho que não, acho que eu não consigo mexer em nada, network settings, background, botões, histórico, firmware e reboot, tá? Já, vamos fazer primeiro esse teste, antes de eu tentar ver se é possível colocar um controle, eu vou vir aqui em algum jogo, né? Vamos escolher aqui, testar com um jogo de Playstation 1, como sempre, ou vamos lá de Playstation 1, vamos lá, então, a imagem está boa, gente, não sei se está legal aí para vocês verem aí, mas a imagem está legal aqui. Meu jogo favorito, né, gente, miniaturismo, tem jeito, vou colocar aqui para a gente testar, por enquanto aqui está bem responsivo, imagem, está legal, está esticada, porque vocês sabem, né, esse jogo aqui, imagem, ela é 4x3, né? Pode ser que eu consiga mudar aqui na televisão, né, vou mudar. Claro, vamos sair, vamos ver aqui, terminou o jogo, opa, ó, deixa eu ver se eu consigo... Qualquer coisa, acho que dá até para deixar, está com o aspecto original, mas, geralmente, o original seria, o que o videogame é, seria 4x3, vou deixar 4x3, eu sei que tem gente que não gosta dessas barras aqui lateral, mas é que eu quero deixar mais, bem similar aí com o que é na realidade, vamos ver se a gente consegue usar uma corridinha qualquer aqui, um carro qualquer, vamos ver a imagem como é que está. Bem como é o Playstation 1, né, gente, vocês sabem que o Playstation 1 é assim, o gráfico é meio quadradinho, essa televisão é 4K, então, lógico, não faz nenhum upscale, nem nada aqui, eu acredito que não, aqui é diretamente do jeito que vem, né, do videogame, vai para lá. Então, vamos ver aqui como é que faz aqui, por enquanto está tudo normal, vamos ver como é que fica uma parte de corrida. Bom, aqui jogaram Gran Turismozinho, tranquilo, estou muito perto da televisão, acho que se estivesse um pouquinho mais distante ia ser melhor, mas, olha, dá para se divertir, gente, dá para se divertir legal. Deixa eu ver, deixa eu mudar de posição, né, eu sei que fica um pouco mais distante, vou colocar aqui, olha, o carro está pequeno, mas, só para a gente testar aqui, olha, está rodando legal. Ah, aqui fica melhor para enxergar muito em cima da televisão, com esses polígonos aqui fica muito difícil. Será que agora, eu vou tentar conectar agora um controle de Playstation 4 nele? Vamos ver se eu consigo fazer isso, deixa eu consigo fazer um save state, save state, então, estou salvando do jeito que está aqui agora, vou voltar para o menu do nosso querido videogame, então, aqui, voltando para o menu, e eu deixei conectado aqui, né, já tem uma baguncinha de fio, eu deixei esse controle do Playstation 4 que eu trouxe do Brasil para cá, vamos ver se eu consigo conectar ele, né, porque trabalha em Bluetooth, vamos ver se eu consigo, ah, aqui a imagem está, aqui no menu, vocês podem ver que não fica tão bonito, porque ele mesmo já estica, então, vamos colocar do jeito que estava, aqui, olha, eu coloquei 4x3, isso aqui é a configuração da televisão, se eu colocar original, aí ele fica legalzinho, ele faz, eu acho que ele faz uma esticada na imagem, né, vamos colocar aqui em acessórios Bluetooth, 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 Bluetooth settings, é, enable Bluetooth, vou ter que, primeiro, vamos fazer um esqueminha aqui no controle do Playstation 4, segura o share e o símbolo do Playstation até ele ficar piscando assim, vou colocar em search device, vamos ver se ele acha, e vamos ver se é fácil aqui, se não for, vocês vão saber já, aqui na íntegra, né, a gente vai tentar ver se funciona, vamos ver, escaneando, bom galera, aqui ele até conectou, só tem um pequeno detalhe, eu preciso configurar aqui no RetroArte, então eu vou ter que descobrir uma, descobrir uma forma aqui de conectar, para fazer ele funcionar, e aí eu volto para vocês que provavelmente vai demorar um pouquinho, ele conectou, mas eu preciso, é, mapear os botões, então eu vou fazer as configurações e já falo para vocês como ficou. Bom galera, passou um tempo, eu apanhei, vou falar para vocês, o que eu fiz? Vou mostrar para vocês, estava tentando conectar o meu controle do PS4, não sei se o problema está nele, eu não sei, com ele eu tive problemas para fazer funcionar, e aí o que eu fiz? Eu peguei o meu do PS5, do AllSense também, Bluetooth, né, wireless, e eu consegui conectar por ele, então depois que você conecta por ele, você precisa fazer o remapeamento dele dentro do RetroArte, então tem alguns tutoriais na internet, de repente até posso fazer para vocês, mas não é essa a intenção aqui do vídeo, era mostrar como funciona, e consegui, enfim, fazer funcionar, deve ter passado pelo menos uns 40 minutos. Mas ó, vou mostrar para vocês agora aqui, eu jogando, que funcionou bonitinho, ó, eu só ainda não consegui habilitar a vibração do controle, mas ó, funcionando, estava fazendo o teste, estou em último lugar, não sei nem se vai ser possível aqui, chegar, conseguir ganhar essa corrida aqui, ó, mas está funcionando, normalmente, estando aqui no Gran Turismo, a única coisa é o seguinte, para usar, né, o nosso Abernick, o que eu fiz, ó, eu falei que tem a USB-C dele no PlayStation 5, está aqui ligado só para ajudar a carregar, né, então para ele manter a energia, né, então aqui, essa luz laranja significa que está carregando, a verde que está ligada, e aqui o cabo HDMI, porém, quando eu quero trocar de jogo, né, esse botão PlayStation aqui, ó, ele não faz nada, eu não tenho nenhum botão para voltar, que seria este botão aqui, né, então tem alguns mapeamentos que o pessoal ensina você a fazer, para que você continue usando, para ter acesso aos dois controles, né, então basicamente, aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas vem aqui em input, aqui dentro do RetroArt, né, em porta 1, a gente está com configuração do DualSense, e na porta 5, eu estou com um Deep Play Keys, que seria o nosso Abernick, para que eu não possa, para que eu não perca, né, o acesso, eu consigo usar os dois, só que quando eu quiser trocar de jogo, eu tenho que usar esse aqui, né, tem um atalho que o rapaz ensinou aqui num vídeo que eu vi rapidamente, eu queria fazer esse vídeo para vocês, e funcionou tranquilo, a única coisa aqui também, né, então eu consigo andar aqui no menu, ó, posso ver outros jogos, aqui é o menu do Abernick, então o jogo que o botão para confirmar ficou quadrado, mas isso a gente consegue trocar também, está ali, ele está carregando, ó, enquanto joga, então você consegue jogar tranquilamente, gente, tranquilamente, você consegue colocar aqui para jogar, vou colocar aqui, só para vocês terem uma ideia, você coloca ele para jogar, você pode sentar no sofá da sua casa, tranquilamente, colocar ele carregando, a forma que eu fiz, ele está falando que não está configurado, mas está, olha o Dreamcast rolando aí, bonitão, eu nunca tive um Dreamcast, meu sonho, gente, um Dreamcast na minha coleção, se Deus quiser, logo mais eu vou ter um Dreamcast também para a minha coleção, olha, ele carregou aqui o Crazy Taxi, tranquilamente, ó, cega, eles devem ter algum jeito de colocar um upscaling para a imagem ficar melhor, algum shader, eu vou dar uma pesquisada, vocês veem que está um pouco saindo aqui nas laterais, mas, gente, está boa, esse jogo aqui, provavelmente, eu vou ter que fazer uma configuração, será? Vamos ver, vamos ver se eu consigo já direto para o jogo, aqui, rolando o jogo, vamos ver aqui, eu vou deixar baixo aqui, porque isso aqui tem música, né? Vamos lá, consigo de boa, a imagem está bem pincelada, né, como vocês estão vendo aí, que ele está pegando a imagenzinha do Ember Nick colocando aqui para a televisão, uma televisão 4K, gente, não tem jeito, mas deve ter alguma forma de mexer em algumas configurações, a imagem fica melhor, claro, eu também estou muito perto da televisão, acho que quanto mais distante, até um pouco melhor, mas só queria mostrar para vocês isso, vou me falar que se segurar o Select, esse aqui, ele fecha o jogo, vamos ver se isso aconteceu mesmo, não aconteceu nada, eu acho que ele foi, travou mesmo, mas é isso aí, galera, bom, então vocês viram que funciona muito bem, né, quebra um galho, se você quiser ter um Ember Nick RG35XX Plus, esse aqui é testando com o Plus, depois eu vou fazer um outro vídeo, para não ficar muito longo esse aqui, testando a versão normal, mas trem que é a mesma coisa, se ele tiver Bluetooth eu vou conferir, vou colocar no vídeo para vocês, eu não verifiquei, mas show de bola, serve aqui para jogar, para se divertir bacana por um bom tempo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, e deixa aquele like maroto esperto. Valeu, tamo junto, fui!